Oi pessoal, hoje a gente está aqui em Cotia, São Paulo e vamos aprender a como fazer um sabonete de glicerina 100% natural. Bora? Oi Sabina, tudo bem? Tudo bom e com você? Tudo ótimo. Você que vai mostrar pra gente como fazer um sabonete natural? Sim, vamos lá? Vamos lá. Bora gente. Sabina, então hoje você vai mostrar pra gente como é fazer um sabonete natural. E eu vejo aqui que você também faz produtos naturais de uma forma geral, seja um hidratante corporal, enfim, um hidratante pro rosto. E aí eu queria entender assim, como que você chegou nesse interesse em ir pra essa linha natural que é super saudável, né? Conta um pouquinho mais pra gente. Então, eu em 2010 eu comecei a fazer um curso de medicina indiana que se chama Ayurveda. Eu estudei numa faculdade na FAAB, fazia relações internacionais e tive uma vivência no Peru. Lá um xamã falou pra mim que eu ia trabalhar com cura. Olha! Só que eu fazia relações internacionais, né? Não, não é uma coisa nada a ver com a outra. Nada a ver com a outra. E aí eu fui receber uma massagem ayurvédica, eu já praticava yoga já há algum tempo. E eu me apaixonei e aí eu procurei um curso no outro ano, em 2010, e comecei a fazer esse curso de medicina indiana. E comecei a me apaixonar pelas plantas, pela alimentação. O curso em si, Ayurveda, ele envolve o que? Até pra, né, pras pessoas saberem mais, né? O que que ele envolve? O curso, ele fala sobre os biotipos, né, que as pessoas têm, que seriam vata, pita e cafa, que seria um biotipo magro, mediano e um biotipo mais formoso, vamos dizer assim, com uma musculatura mais forte, né? Tá bom. E... E a vez de falar magro... Isso! Ah, e não é nem magro, nem gordo e gordo utiliza esses outros termos. Isso, que seria o vata, pita e cafa. E aí, através disso, a gente tem a alimentação, que seria ideal pra esses biotipos, né? Tratamentos ayurvédicos, porque o Ayurveda, ele trata a saúde e não a doença, né? Até porque a doença é resultado de uma saúde que não está tão boa, né? Ou seja, a gente sempre, a gente fala muito que, assim, uma alimentação saudável, tem a estética, né, e às vezes as pessoas acabam rotulando, mas, de qualquer forma, assim, a alimentação é muito, a saúde é muito influenciada pela alimentação e que a consequência acaba sendo estética, né? Exatamente. E aí tem diversos tratamentos, massagem, nutrologia ayurvédica, né? Uma alimentação um pouco mais saudável, com ervas, com especiarias, com óleos vegetais, massagens com óleos vegetais. Que gostoso! Dentro da Ayurveda também tem essa parte de beauty care, de cuidado da pele, dos cosméticos, só que nessa época eu quis focar mais em atendimento, tratamento de massagem, de alimentação, que eu comecei a me apaixonar muito, né? Então, aí, eu já vinha desenvolvendo essas práticas há muito tempo e há mais ou menos uns dois meses atrás eu fiz um curso, né, que tratava somente de cosméticos. Legal! Então, sabonete de glicerina, que não tem nenhum aditivo químico, né? Inclusive, a glicerina que a gente vai usar é uma glicerina da linha Botanic, né? Que ela é 100% vegetal, extraída do palmite e do coco, né? E aí, hoje a gente vai preparar um sabonete de glicerina com óleo de abacate, que ele é muito bom, ele é como se fosse um protetor natural da pele, né? Tá bom, hidrata, faz toda uma proteção. E faz uma proteção também contra os raios UV e a gente vai colocar um óleozinho essencial, vai colocar umas ervas também, eu preparei um pouquinho de lavanda. Ai, que gostoso! Na verdade, a fazerma, né? Que é uma prima aí da lavanda e a gente vai começar a preparar aqui pra você ver como é simples de fazer, né? Gente, ó, super fácil, hein? Vai dar pra fazer em casa e ela vai ajudar a gente com isso. Então, aqui eu vou usar duas colheres. A pessoa pode utilizar também colheres de chá também, né? Isso, essa daqui é uma medida de colher de chá, então como são duas colheres de sopa, eu vou usar quatro colherzinhas. E vou colocar 200 gramas de glicerina. O processo aqui tem que ser bem rapidinho, porque a glicerina, ela derrete fácil. Legal! E dá pra fazer quantos sabonetes com essas medidas? Aqui dá pra fazer dois sabonetes. Tá bom. Dois sabonetes. Porque geralmente a barra de sabonete tem 90 gramas, né? Quando a gente tem 200, vai dar pra mais ou menos dois sabonetes. O importante é a gente manter sempre o fogo baixo, ou até mesmo o banho-maria, pra não queimar e não engrossar demais. Se caso a glicerina comece a engrossar, a gente pode usar um pouquinho de óleo de cereais, dar uma espirradinha assim. Só se ela começar a criar umas bolinhas e ficar um pouquinho mais grossa. E aí aqui também a gente pode colocar a semente, ó, como ela já vai... Nossa, vai derretendo super rápido, né? Derrete super rápido e vai ficando grossinha. O legal é ter um fogareirozinho daqueles elétricos também. Tá. E esses produtos, enfim, as pessoas, por exemplo, pra quem não conhece, tem interesse. Onde pode encontrar? Então, geralmente eu faço bastante anúncio na minha página, que eu tenho no Facebook. Legal! E o Gaior Vê, da Aromaterapia e Cosmetologia. Tá bom! Eu tenho o Instagram também, saiochical, pra quem quiser. Aham! E tem, assim, alguns lugares que a gente pode encontrar, mas é muito importante a gente saber se ele é... A procedência. A procedência dele. Porque não necessariamente... O que que diferencia um sabonete natural dos outros que a gente encontra, às vezes, até com marca orgânica, enfim, no mercado. Só que tem aditivos químicos, né? Tem Lauril, que é pra dar espuma, tem Propilene Group Call, tem várias coisas, assim, que enganam a gente, que a gente não lê o rótulo e acha que tudo bem. E até por falta de conhecimento, né? E por falta de conhecimento também. Tem toda essa preocupação, e até por uma questão de ter, né, passar, começar a consumir de forma consciente, não só numa alimentação, mas também pro corpo, pra pele e tal, mas não tem conhecimento. E às vezes também por uma questão de saúde, uma alergia, não necessariamente, né, assim, uma pessoa com processo alergia, ela não pode utilizar qualquer tipo de cosméticos. Aí ela começa a ir pra essa linha natural. E o mais bacana... Sem, sem muito conhecimento. É, o que eu mais gostei do sabonete, é que você não precisa passar hidratante. Pra quem tem um pouquinho de preguiça... Ah, ele já faz o efeito? Ele já faz o efeito, porque ele já tem o óleo. Que legal! Ele já fica super hidratado, às vezes você bota uma colherzinha a mais, aí você sente que realmente o óleo tá fazendo aquele efeito. E aí pode ser usado, tanto no verão, no inverno, tranquilo? Tranquilo, tranquilo, sem problema nenhum. Isso que você colocou? Esse é um pouquinho de alfazema, que eu já tinha deixado ela dois dias. Quanto mais ou menos de alfazema? Ah, coloca... Menos é mais. Menos é mais? Menos é mais. Um pouquinho. Eu coloquei ela um pouquinho no óleo de coco, porque aí ela vai soltando a propriedade naturalmente. Tá bom. Então o importante aqui da glicerina é você botar só o óleo, o fogo baixo, pra não perder a propriedade do óleo, né? As sementinhas que você quiser, calêndula, aquilo que você... Manjericão... Não tem problema de misturando e ter um efeito, um resultado contrário. Aí você pode perguntar assim pra mim, ah, Sá, mas eu não tenho essas plantas em casa. Qualquer casa de produto natural você encontra. Muito bom amameles também, pra pele, calêndula, pra bebê, pra pele. Então a única coisa que você não vai misturar aqui é o óleo essencial. Tá. Depois que a gente tira a glicerina, a gente pinha algumas gotas. Pra 200 gramas de glicerina, eu vou colocar 4 gotinhas de óleo essencial. Legal, legal. Aí você pode botar o óleo essencial de sua preferência, é importante só ter um pouquinho de coerência, né? Ter um bom senso. Ter um bom senso, pra não misturar muita coisa. Certo. No máximo, 2, 3 tipos de óleo essencial. E sempre tá procurando ver qual que é a propriedade do óleo essencial. Ah, quero fazer um sabonete anti-inflamatório. Também você pode colocar... Deixa eu te mostrar aqui. Extrato glicólico. Esse aqui é o extrato glicólico de ginseng. E quando... Gente. Ele é super tonificante. Aham. Astringente. Ele é muito bom mesmo. Bacana. E aí você pode colocar depois que você terminar. Tá. Aí aqui a gente já tá com a glicerina, ó. Já bem derretida, né? Já bem derretida. Que legal. E a validade, por exemplo, a preocupação das pessoas em... Putz, vou fazer e aí quanto tempo que eu posso utilizar? Um ano. Um ano. Um ano. Garantido. Garantido. Ele já vem, a glicerina em barra, ela já vem com a data. Tá. Então é importante você sempre etiquetar os sabonetes, colocar a data válido até tal dia. Legal. Aqui a nossa glicerina já tá derretida. Tá bom. E aí, o que que a gente vai fazer? Dê uma espuma aqui, né? Natural. Aí você vem, ó. Esse é o óleo. E aplica. Esse aqui é o álcool de cereais. Você aplica um pouquinho do álcool de cereais, pra ele sair essa espuma que ele faz. Aí ele já vai, ó. Ele já baixa e já sai a espuma. Só que como ela endurece bem rápido, a gente já tem que tirar bem rápido e informar. Botou na forma, mais ou menos uma hora e meia, né? Ele já fica informado e pra já ser utilizado. Isso. Só que aí assim, você vai falar, mas não dá pra botar na geladeira? Dá pra colocar na geladeira, só que se você conseguir tapar. Porque senão o óleo essencial espalha pela geladeira e você fica com gosto nas coisas. Entendi. E aí você deixa ele... Aí você colocou na forma, você viu que fez umas bolinhas? Aham, é verdade. Você vem com um pouquinho, ó. Nossa, automático. De álcool. Ele já sai, ele vai dar um brilho natural. E aqui a gente vai fazer, vai colocar um óleozinho essencial. Como tá frio... Você já olha o óleo essencial sempre depois mesmo. Sempre depois. Como tá frio, eu vou colocar um óleo essencial de cravo. Tá bom. Que ele tem algumas propriedades pra esquentar a pele, né? Ele é anti-inflamatório também. Que bom. Aí pra essas 200 gramas de glicerina eu coloquei 6 gotas de óleo de cravo. Legal. Aí você pode dar uma mexidinha também, se você quiser depois. Né? Só pra misturar um pouquinho. Só pra misturar, tá? Aí você vê como ele empedra já rapidinho, né? Nossa, o processo é muito rápido. O processo é muito rápido. Gente, prático aí pra fazer em casa. Super prático. E agora você coloca onde? E aí você pode, ó... Só pra ele dar uma... Você pode deixar ele aqui mesmo. Ah, é assim. Ao natural. Ao natural. E aí ele já faz, já se transforma em barra. E aí ele vai virar essa barra que você tá vendo aqui. Que legal. Essa parte do fundo é dele mesmo? Essa parte do fundo é dele mesmo. São as sementinhas. É. Nossa, olha que bonito. E eu posso dizer que os produtos que você faz... E o cheiro é maravilhoso, né? É, eu imagino que tem no calenda, lavanda, enfim. Cheiro é natural, né, gente? É tudo de bom. Eu posso dizer que os produtos são veganos totalmente? Eu posso ir por essa linha ou não? De repente você fala, não, em alguns momentos eu utilizo outros componentes da linha animal, enfim. Não. Esse sabonete, ele é vegano. Vegano. Né? Pra algumas pessoas que não sabem muito bem o que é vegano, né? Aham, é bom ver isso. É. Clicar. Ele não teve nenhuma... Porque assim, tem muita gordura. Não tem nada de origem animal. Não tem nada de origem animal. Tem muitas gorduras que são de origem animal. Exatamente. Né? Ele é extraído... A glicerina é extraída do coco mesmo. 100% vegetal, como eu te falei, da linha Botanic, né? E aí você precisa só estar atenta aos rótulos pra ver se não tem propileno, glicol, alguma coisinha derivada. Ou se tá escrito 100% vegetal. Aí pode confiar e fazer que não vai ter problema nenhum. E os seus produtos, você não utiliza nada de origem animal? Não. Tudo vegetal. Tudo vegetal. Que bacana. Que bacana. Principalmente pra quem gosta, né? Pros veganos ou pra quem realmente quer ir começar pra essa linha, a gente paga perfeito. Totalmente origem vegetal. E aí aqui, por exemplo, a gente tá vendo que você... esse aqui seria um hidratante pro rosto. É, esse aqui é uma encomendinha de uma amiga. Legal. É um hidratante pro corpo, pra quem tem uma pele super ressecada, né? Que você também consegue fazer esse controle. Isso. Você faz esse controle de... você consegue dosar e você, nas suas páginas, você dá essas aulas, mostra que assim, tem tanto pra hidratante pra pele seca, quanto pra pele oleosa, enfim, vários biotipos. Sim. E aí você também tem os óleos essenciais, né? Tem o óleo essencial, por exemplo, de patchouli, que controla a cebo do rosto. Palma rosa, que é pra manchas. Aí você... a base do hidratante é feita com cera de abelha, com manteiga de karité, com poaçu, muru-muru, com a manteiga de sua preferência ou com a propriedade que você gosta mais. Se você identifica, né? Enfim. Então são propriedades super hidratantes, né? Pra uma pele hiper ressecada, né? E eu me apaixonei, desde a primeira vez que eu fiz... E o cheiro, o cheiro é bem natural, né? É, gente, eu já tive contato, já fui aqui, logo que eu cheguei eu já queria conhecer. E o cheiro, ele é bem neutro, que tem, né, tem, assim, você sente às vezes até um pouquinho de... que até cheguei a comentar com você, às vezes até um pouquinho de cânfora, de... Ele tem tintura de arnica. Aí, ó, é todo esse cheiro, mas claro, depende do que você se identificar mais, você pode fazer ou pode pedir também pra Sabrina. Mas o cheiro bacana é isso, né? Que ele é bem neutro mesmo. Ele é bem neutro. O... a essência, o aroma dele é bem neutro. Isso, exatamente. E pra quem tem interesse em te procurar, querer que você, ou de repente, entregue, faça, ou também querer informações pra fazer em casa, pra testar, como que faz pra encontrar, né, gente? É, eu tenho um anúncio lá no Mercado Livre, né? A barra de meio quilo de sabonete vegano. Eu já vendo a barra de meio quilo, que é pra pessoa comprar, já pagar o frete, já ficar um tempo, né? Ah, já, e... Pra não toda hora ter que ficar pedindo, né? Tem o meu Instagram também, que é Sabrina Yoshikawa. Tem a página no Face, que é Yoga, Ayurveda, Aromaterapia. Porque você também é professora de Yoga. Isso, você é professora de Yoga. No momento eu tô mais focada nos produtos. Porque, assim, você aprende as receitas, mas você também quer fazer as suas próprias receitas. Sim, com certeza. Você gosta de um, às vezes, de um outro tipo de óleo, ou você viu que aquele óleo tem maior concentração. No meu hidratante também, eu faço hidratante facial com ácido hialurônico, né, com propriedades pra mancha, porque a mulherada hoje em dia quer esticar a pele, quer tirar a mancha. Exatamente, quer deixar todo mundo saudável, jovial, enfim, é uma loucura. Mas que faça de uma forma saudável, né? Exato. Quanto menos utilizar produtos químicos, melhor e mais saudável. E aí, o organismo agradece, né? Porque, continuamente, você utiliza produtos químicos, a idade, com a idade, querendo ou não, gente, isso vai interferir lá na frente. O resultado que você achou que ia ter, não vai ter o esperado. Sim. E, às vezes, quando a gente vê algum rótulo ou vê um hidratante, a gente não tem essa consciência de que é tão fácil fazer, que em menos de cinco minutos você fez um sabonete que aí você vai poder usar pelo menos dois meses. É importante também ressaltar que depois que você faz o sabonete de glicerina, ele fica meio cru. Então, ele precisa dar uma amadurecida, pelo menos uma semana parado pra ele endurecer. Porque, senão, você vai fazer o sabonete, aí vai usar, o sabonete vai derreter. Como ele é um produto orgânico, ele vai derreter muito fácil. Então, pra ele dar uma secada, pra ele dar uma endurecida, né? Pra as propriedades ali conseguirem conversar, pelo menos uma semana paradinho ali, pra ele conseguir ter aquela consistência legal e não derreter tão fácil. como às vezes você compra, ai, mas durou uma semana, já derreteu. Eu tenho um sabonete de barra que eu fiz que foi com café. Aí você pode botar propriedades de esfoliante, sal, pó de café, ouro cum, que é muito bom, né? Dependendo dos componentes, até dá pra você utilizar. Por exemplo, esse que a gente fez agora, então, você recomendaria, fez, utilizar a partir de... Pô, assim, quantos dias, ou pode já utilizar de imediato? Então, daqui uma semana a gente já pode usar. Uma semana certo, que daí vai ter essa durabilidade de dois a três meses. Isso, exatamente. Exatamente. Eu fiz o de café, coloquei ali na pia do nosso banheiro, já tem quase um mês e meio, que ele tá ali, tá durando, né? Mas eu dei esse tempo pra ele dar uma descansada. Pessoal, vamos ver como ficou o sabonete? Vamos lá, Sabrina. Olha que legal a consistência, né? E fica bem durinho, né? É, é só você dar uma puxadinha, ó. Tá bom. Virar. E tá pronto o nosso sabonete. Olha, que legal. E pra cortar com uma simples faca, como que faz? É, geralmente aquela faca sem corte, né? Que ela já vai dar uma... É super facinho. Isso, super fácil. A gente pode até quebrar também, pra ficar ele mais mústico. Né? Gente, olha, super fácil, hein, gente? Bem legal, né? E o melhor natural, gente. Fica a dica. E, Sabrina, também você faz, além do sabonete, como a gente até já falou um pouquinho antes, você faz pomada, hidratante, o que mais? Isso, shampoo, condicionador, repelente. Que legal. Toda linha pra cuidado mesmo da casa, da pele. Bacana. E sempre ter o cuidado, quando for fazer, eu te pedir, sempre entender pra qual finalidade. Porque, gente, é um produto natural, mas tem que ter atenção que, assim, tem produtos que você vai utilizar uso interno e externo também, né? Exatamente. Então, fica a dica, gente. Sabrina, muito obrigada pela participação. Obrigada a você também. Parabéns pelo trabalho que você realiza. Eu acho que o mundo precisa cada vez mais, né, de produtos naturais, cosméticos, alimentação. E eu acho que esse é o caminho pra gente realmente prejudicar o menos possível o meio ambiente e também a gente ser saudável, né? Porque é uma coisa link com a outra, né? A gente seja uma alimentação, seja a utilização de algum produto natural no seu organismo. Enfim, então parabéns, agradeço. Obrigada. Sucesso. Obrigada. É isso, pessoal. Vamos consumir de forma consciente, reduzir, reutilizar e reciclar. E não esqueçam de curtir e se inscrever em nosso canal Minha Ecológica. Fui! Fui!